Música Depois que você entender que o stop é técnico, aí a gente pode conversar sobre outros assuntos. Não adianta eu conversar com você sobre posicionamento aqui de digestão, se você não aceitar que a porra do stop é técnico. Então você que tá operando, cara, fechamento de vela. Espera a vela fechar. Como é que ela vai fechar e pegar sua vela a vela? Entendeu? Espera fechamento. Não fica sofrendo ali com vela aberta, não. Ontem o mercado chegou na resistência ali próximo, começou a realizar um pullback. E eu vou explicar melhor pra vocês esse estudo que foi realizado ontem dentro do FEMEDICAMP. Vamos lá, dólar e ano. Vamos primeiro aqui entender o que acontece com dólar e ano aqui no gráfico. Mensal. Dólar e ano é o seguinte, olha lá. O dólar e ano faz movimento desde 2014. No vídeo de hoje eu vou falar só de dólar e ano, tá? Depois eu falo de euro dólar e depois eu vou fazer um vídeo, eu vou render isso aqui que nem o da cara da recola. Eu vou render isso aqui. Eu vou fazer um pra falar de dólar e um pra falar de euro dólar e um pra falar de... Da junção. Mas na verdade eu vou precisar de três vídeos mesmo pra falar pra vocês. Porque hoje eu vou falar de dólar e ano, depois eu vou ter que falar de euro dólar e depois eu vou falar da junção. Porque se eu falar tudo de uma vez, vocês não vão entender nada, entendeu? Essa explicação aqui é praticamente um curso. Dicas sempre são muito pessoais, né? Eu tenho 20 anos de mercado, faço milhões mensalmente hoje no mercado. Então eu acho que hoje eu tenho autoridade pra poder estar passando algumas dicas pra vocês. Mas se você é iniciante, continua. Porque você vai pegar uma grande visão de cada ponto. Você vai pensar, cara, o meu trabalho aqui é fácil você não perder tempo. Eu não quero que você perde tempo. Eu não quero que você tenha gostado. Mostra pra cá. Mostra pra cá. O primeiro passo é gostar do jogo, cara. Não tem jeito, mas tem que gostar do gráfico. Antes do prazer do dinheiro, eu tenho o prazer do... O meu maior prazer é o surf, mano. É porque eu uso da análise, eu uso do estudo, entendeu? É o partido, eu uso do chegado. É prazer, eu estudei e foi um... É o prazer de jogar, entendeu? É o prazer de jogar, cara. Tem um motivo, então, tipo assim... Donato, alguma pergunta? Você quer mandar a próxima? O Donato vai dar aula hoje no setup, cara. O setup, a galera vai te encher o saco depois, sabe? sabe olha eu não pergunto mais de curiosidade também antes de entrar na parte técnica também salve 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com você e como é que vocês estão rapaziada salve 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês como é que vocês estão rapaziada tudo bem com vocês sejam bem-vindos aí né ao plano do milhão o alvo salve salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês como é que vocês estão rapaziada sejam muito bem-vindos aqui o treinamento renda em dólar salve 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 galerinha da massa e clara também de sejam bem-vindos primeiro parabéns para todo mundo que tá aqui domingão 5 horas da tarde e eu sei que tá aqui comigo o salve 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 galerinha do meu canal do YouTube vai ser um scalper entende então no Forex eu executo a ordem eu perdi o que eu tô falando velho rapaziada pela finalita pra o trabalho da assista é é é então no Forex bl 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 I bl 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 play Como eu não quero ter esse tipo de problema, eu acabo indo pra outra. Entende? Deixa eu ver como é que eu finalizo aqui... Comecei a explicar uma coisa e perdi a outra. Vamos lá então. Então quer dizer que a corretora... Como é que é matemática em inglês? Matemática? Matemática. É o mate, não tem nada a ver o mate. Matemática. Eu botei o mate, né mano? É... Então... Vamos embora. É o mascote do canal agora, praticamente aí ó. Todo vídeo mais pronto com o coelhão. Já cortei a perna do coelho, ó. Aqui ó... Don't plant some away. Dá pra cortar a cabeça com ele. Vai começar lá como eu prometi no vídeo anterior. Será que vai bokear o vídeo? Não vai nada, né? Batei um 3,6 mil agora. Aí ele volta a cair. Paciência, né? Quem segurou, segurou. Vai poder colher. Volta de novo. Você vai passar aquele pressão. Pressãozinha, né? Bateu quase 19 mil dólares aí. Sem pau na conversão. Bate no take. Lindamente no take. Lindo, 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 lindo. E hoje vou mostrar uma operação padrão. Kid Bengala. Vocês que gostam do Kid Bengala aí. Aconteceu o Kid Bengala aí nessa semana. Aqui não é o Marcelão. Que é o Kid Bengala tripé. Comigo é só paulada. Vamo que vó. Aí o mercado stop tava aqui, ó. Tá vendo? A entrada foi aqui, ó. Canal de referência, zona neutro. Aí o mercado vai andando. Pá, 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 pá. E vai caminhando, né? Pá, 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 pé, 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 pé. Batendo agora 10 mil dolinha. Pô, 10 mil dólar hoje tá quanto aí? Deixa eu ver. Foi bacana. Batendo 50 mil reais. O dólar tá 5,15 hoje aí. Batendo 51 mil reais mais ou menos. 52 mil aí. Perfeito, pai. Ó, vamo ver. Pá, 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 pá. Não, foram... É... Pá, 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 pá. Começou. Aí ele voltou um pouquinho, né? Tamo aqui no gráfico. Aqui eu comecei a acompanhar no gráfico M1. Eu utilizei as mesmas marcações de M15. Eu coloquei pra M1. Eu nem fiz canal de M1, tá vendo? O canal de M15 ficou tão arrojado que eu utilizei o próprio canal de M15 no M1. Aí o que aconteceu aqui? Eu tava tão confiante que eu deixei lá e fui embora. Bateu aqui quase 6 mil e poucos dolinha. Vamos botar 6 mil dólares aqui. 31 mil reais. Aqui é o seguinte, ó. É, o que fez essa operação ter chegado no take, cara, foi simplesmente ter seguido a estratégia. Ali batendo quase 40 mil dólares, né? Um pouco mais de 200 mil reais aí. 39 mil dolinha. Conta live, né, fi? Porque Marcelão é cabuloso, né? Conta live. Marcelão é sinistro. 39 pau. E aí eu vou zerar no dedo ali. Como vocês podem perceber, né? Eu vou pegar o boleto ali, vou dar uma zerada. O mercado lambendo aquele takezinho bem perto, tá vendo? Ali você já pode sair, ó. Ali você já pode zerar no dedo. Já pode encerrar a operação. Já pode dar pro terminado, né? Porque o mercado tá lambendo o seu take, ó. Não tem porque você segurar o trade e correr o rio do mercado retornar. Então a gente vem, fecha a ordem com 39 mil dólares. Quase 40 mil dólares aí. Deu 204 mil reais. Já o USD, como sempre, pra variar. Eu tô abrindo a ordem aqui. Como vocês estão ouvindo, eu tô com a boleta aberta, né? Tô abrindo aqui a ordem. Abri com 10 de lote. Abri minha conta lá. 10. Bateu 11 mil e pouco aqui. Dá 11 mil dólares. 10.950 dólares. Não dá. 10.950 dólares. Vai dar... Pá, pá, pá. Eu gosto de converter. 10.950.521. 57 mil reais. Operação rápida. Rápida não. Operação de 8 horas. Mas é uma operação que não me deu muito trabalho, entendeu? Tô com o gráfico compartilhado aqui, né? Eu tô com a operação aberta aqui. No Shao SD. M15 pra M1. Chegou a bater 8 mil. 9 mil dólares. 45 mil. Quase 50 mil reais aqui. Chegou a bater. Aí ele volta a cair. Tá vendo? Segurou ali no assombrinho, ó. Segurou. Na verdade, aqui ele segurou aqui, ó. Ele segurou bem no 50 dos 50, entendeu? E aí o mercado vai, ó. E volta. Olha como é que queima 40 mil reais. Eu peguei 40 mil reais. Joguei no balde. Rasguei. Peguei o isqueiro. Joguei álcool. E... Queimei. Olha lá, ó. Fica vendo, ó. Mas eu segui a estratégia. E aí, galera, ó. Hoje é o aniversário do Brunão, hein. Aniversário do Brunão. Hoje é quem vai ganhar do Marcelão, ó. Olha o que que ele vai ganhar do Marcelão, ó. Aaaaah. Olha o que que ele vai ganhar do Marcelão, ó. Olha o presente do Marcelão. Olha o livro do presente do Marcelão, ó. É do homem. É do homem. E aí? Não. É seu? É seu? É seu? É seu? É seu, caralho? 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 Aí! Dá tchauzinho! Nem passei rímel porque eu sabia que isso ia acontecer. Ah, tô gelado. Salve, galerinha aqui do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês, meu povo? Hoje eu vou passar pra vocês aqui o estudo de Shao SD. Vamos que vamos. Shao SD, como sempre, pra variar. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. Shao SD. Shao SD num movimento bem bacana. Shao SD pra variar. Shao SD. Hoje eu vou falar novamente aqui de Shao SD. Hoje eu vou falar de Shao SD. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho de confluências, das paridades ali com Shao SD. Hoje eu vou passar pra vocês aqui três passos pra você tirar o salário do mês em Shao SD. Aliás, minha senhora só fala Shao SD agora. Lógico, caralho. Pô, a D do ano passado do funk tem que falar mesmo. Aliás, esse estudo do Shao SD, todos os vídeos que eu analisei o Shao SD, tem um verdadeiro curso ali de Shao SD. Eu já tenho um estudo muito bem desenhado em Shao SD. Vamos falar do ouro, né cara? Porque o ouro, o ouro é o caminho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí